Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios. E sobre as águas da manteia inabalável, quem subirá até o monte do Senhor. Quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura o falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel os são a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto a antigas portas, A fim de que o redatório possa entrar. Dizem-nos quem é este redatório. É o Senhor, que o senhor não existe em attention. É o Senhor, o favoroso e onipotente, é o Senhor o poderoso nas patalhas. Oh portas, levantai vossos frontões Elevai-vos bem mais alto antes das portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar Dizemos quem é este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor Onipotente O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Exaltemos de alegria no Senhor E com canto de alegria os serem vivos